Oi, pessoal! Ei, tia! Hoje! Vem aqui, vem aqui que eu quero dizer um negócio. Eu quero dizer um negócio. Tia! Tia, você não me entende. Mas deixa eu ver dentro de casa, criatura. Começa uma intenção. Não sei o que é. Não. Olha. Aqui é eu. Acaba com isso. Que coisa fácil. Então, eu estou fazendo um vídeo para votar mais. Hoje tem prova. É, hoje tem prova. Amanhã tem prova. Matemática, eu vou ter que ganhar. Matemática. Eu estou fazendo para me ganhar grandes coisas em matemática. Oi. Então, estou fazendo para me ganhar das matemáticas. É verdade, pessoal. Estou fazendo. Música que era feia. Estou transmitindo. Estou transmitindo. Estou transmitindo. Estou transmitindo tudo que eu colo. Estou fazendo as coisas que eu colo. Estou falando. Estou percebendo. Estou tentar. Você precisa ver. Estou fazendo Escopeitadores. Eu quero vê-las, tia... Eu te espero. Tchau, 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 tchau.